Oração de proteção à família, eu a compus, Senhor Jesus Cristo, eu, diga seu nome, coloco a minha casa, o meu trabalho, a minha família, coloque o primeiro nome de cada familiar, acorda. Todos os que moram comigo, sob a proteção do vosso sangue precioso, protegei essa casa e meu trabalho de assaltos, sequestros, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, pragas, inveja e todo mal. Qualquer pessoa que tenha má intenção ou maldade, não consiga permanecer nessa casa, neste local de trabalho, e nem passe por essa porta, que entroniza essa oração. E assim como lemos no livro do Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor protegeu as casas dos israelitas, que a minha casa e o meu trabalho, por meio dessa oração de proteção, seja marcada com o sangue do Senhor Jesus Cristo, sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de fragilidade. Invoca a intercessão especial da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, confirmando essa oração. Enfim, que essa porta, assim como toda a minha casa e meu trabalho, sejam selados, marcados e protegidos no sangue libertador de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santo Ângelo Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me reche, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Amém.